Muitos se conversam sobre o disco Convert. Alguns dizem que ele é bom e outros dizem que é ruim. Eu sou uma das pessoas que está no segundo grupo, não vou negar. Não gosto muito desse disco para meus combos, não costumo utilizar, mas como tanta gente fala que na verdade é um bom disco, né? Eu acho que é justo nós fazermos aqui mais um teste para o canal. Dizem que ele, por se alinhar aqui com o Driver Octa, acaba ajudando no Life After Death desse combo. Então, vamos fazer o teste de sempre, montar aqui um combo, que é o Master Spriggan Convert Octa, e colocá-lo contra outros 5 combos que eu considero mais fortes, mais competitivos, para poder ver o desempenho desse carinha aqui. Então, sem mais enrolação, bora para as batalhas. O primeiro oponente dele já vai ser um oponente Life After Death. Esse aqui é o Lord Diabolos Zero Glaive Extend Plus. Vamos ver se realmente, a primeira teoria, né, o pessoal fala, é que o Convert ajuda no Life After Death do Octa. Então, nesse teste aqui, a gente vai ver se funciona ou não. As batalhas vão ser até 2 pontos, para não ficar muito comprido. É isso aí. Olha lá, os dois já estão começando a tombar. Vai ficar para a Lady, quem será que leva, quem será que leva... Exend Plus, 1x0, Lord Diabolos Zero Glaive Extend Plus. Agora, vamos lançar o Lord primeiro, né, já que nos testes nós precisamos fazer esse equilíbrio. Não porque tem gente que arrega os nossos comentários, eu sei. Enfim, vamos ver aí esse segundo round, como é que vai se sair. Extend Plus é um dos drivers que é mais utilizado para a Lady no jogo. Então, o Convert Shocker tem que passar por ele. Tem que, pelo menos, empatar com ele, para a gente dizer que tem um desempenho legal. Olha, eles estão caindo, vai ficar para a Lady, vai ficar para a Lady... Vai ficar para a Lady... 2x1... 2x0, na verdade, Lord Diabolos. Ah, bem, nosso mestre perdeu em giro oposto. Mas, sabe que mesmo o giro ele aguenta, o Dread Barra no Stinga Comic Game? Esse combo aí estava no meu ex-godeck 3-on-3, né? Eu ainda não montei o novo, mas, ainda assim, ele era um excelente combo para o mesmo giro. Então, será que o Master com o Convert Octa vai conseguir sobreviver? Esse combo do Dread é mais focado em estabilidade, em desestabilizar o oponente. E, olha, com a S que está dando certo, foi 1x0 o Dread Barra só na estabilidade, cara. O Atomic é muito bom para o mesmo giro. Temos que ser justos e fazer a prova de fogo e lançar também o Dread primeiro, né? É o certo. Então, vamos deixar os bays aí se baterem. O Atomic demora um pouco para chegar no centro da arena, mas quando ele chega, cara, é muito difícil de derrubar esse driver. Muito difícil mesmo. Os dois estão perdendo bastante resistência no momento. Estão perdendo aí o seu giro, né? Sua potência. E o Master já de novo começando a tombar. Parece que ele ainda está com um pouco mais de giro que o Bahamas, por isso que pareça. Mas não adianta, o Convert raspou bastante na arena, deu para ver. Vou até tentar colocar em câmera lenta que o Master deu umas raspadinhas, assim, uns pulinhos, antes de parar de girar. E foi 2x0 para o nosso Dread Sting Atomic. Olha só. E pegar também uns bays de ataque, né? Essa aqui é a Brave Valkyrie com Ultimate Reboot. É meio difícil, eu ainda não estou perfeito com o lançamento nesse day, né? Mas deu para ver que a Valkyrie está aí no meio, eles estão equalizando bastante a rotação aqui. É engraçado, né? O Ultimate Reboot tem um pouquinho de Life After Death. É meio esquisito a ponta de ataque de borracha que é o LNG, mas existe, né? O Octa levou, ainda assim, 1x0 para o Master. O Brave Valkyrie está bem ameaçando esse round, cara. Não está parecendo bom para o Valkyrie, porque eles não estão tendo muito contato. Então, o Ultimate Reboot está gastando muita energia por causa da ponta de borracha. Essa vai ficar para a existência... E quem levou... Foi a Brave Valkyrie? Beleza, né? Eu acho. 1x1. De novo o Master contra a nossa Brave Valkyrie. Quando o Reboot ativa, a Valkyrie fica meio doida mesmo. Agora está indo com o Centro Arena, agora eles estão se batendo um pouco mais. Mas acho que não vai ter jeito. Realmente, essa parece que a Valkyrie está quadrada a perder. Porque ela está gastando muita energia, né? Não tem jeito. Vamos lá. O Master começando a cair. Os dois estão perdendo a resistência. Estão equalizando suas últimas potações. Vamos ver quem vai ganhar na L.A.G. Foi Valkyrie. Ultimate Reboot. Um driver de ataque com uma ponta de borracha. Conseguiu fazer 2 pontos no Life After Death. Com o nosso combo do Convert Opta. Está bem, então, né? Contra combo de ataque é mais fácil de ganhar índice do oposto mesmo, né? Enfim, essa é a vez que a gente tem o Dragon. Quando o Pac-Walkyrie são dragões muito pesados, é bem mais difícil de lançar o Master para fora. 1x0 Master Spriggan. Vamos lá, Master. E aí nós lançamos depois o Master Serial Dragon. Mas não tem o que fazer realmente. Master é muito difícil de lançar para fora. Especialmente com o Octa, foi 2x0. Master. E agora, lógico, um Judgment Achilles. Só que dessa vez ele conseguiu um KO. 1x0 para o Achilles. Master, mais uma vez. Então, o Judgment Achilles. O Stryker deu um stall. Achilles bateu nas paredes. E ele quase conseguiu o outro KO. Engraçado que mesmo com o Octa ser um driver muito bom para KO defense, a Judgment está conseguindo mandar esse combo launch. O Judgment é um bem muito forte. Não tem jeito. Essa vai ficar para Lady King. Será que é a... Cara, eu tenho a impressão de que foi empate. Mas também me parece que o Judgment ganhou no LAD, no Life After Death. No vídeo vai ter a câmera lenta. Vocês conseguem ver e comentar aí embaixo quem levou essa batalha. Como eu não consegui ver aqui, eu vou conseguir dar empate. Vamos para mais um round. Depois, um lançamento fraco para o Master. Eu sei que vai ter gente que vai pedir eu fazer assim. E aí, um lançamento forte para Judgment. A pele com um pouco de stall. O Destroy tem um parão de movimento um pouco mais aberto. Precisa um driver de plástico. E agora eles vão se bater no centro da lenda. Essa vai ficar de novo para o Life After Death. E o vitorioso é... Inegável, né? Que foi o Master agora, um a um. Master. Agora vamos montar o Judgment mais fraco. E essa foi mais clara. Para mim, foi Judgment aqui. Gente, esse aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado aqui do nosso teste do Driver Convert. Seria mesmo eficiente com o Octa para Life After Death, né? Cara, honestamente, minha opinião se mantém. Eu não considero o Convert um disco tão bom para LRG. Eu acho que mesmo que ele se alinhe bem com o Octa. Que ele não pareça raspar tanto aqui nesse combo. Ele ainda não é um bom driver. Existem opções melhores, né? Para Baron você pode usar Zero Wall. Para Extend Plus você pode usar Glaive, Cross. Para Tome que você pode usar um Sting. Para Ataque você pode usar Sting, Blitz, Zero Dagger. Existem opções muito melhores para tudo aquilo que o Convert aqui se propõe a fazer. E é por isso que eu, pessoalmente, não recomendo essa peça para combos. Mas, cara, se você tem um combo que utiliza o Convert, esse combo realmente tem uma performance melhor do que outros, beleza. Você pode continuar usando. Eu não estou aqui falando que é para ninguém usar ou deixar de usar, né? Apenas é um teste e essas são as minhas considerações sobre essa peça. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, de comentar o que você achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã. A gente se fala numa próxima e até mais!